Bom, bora pro resumo da atualização e a minha opinião sobre ela agora, né? E como é que tá o meta atual? Já falei no vídeo de dois vídeos atrás. Dá uma olhada aí, eu não lembro o nome do vídeo, mas eu... Ah, eu coloquei Reorg, do Rengar e algumas coisas. Vamos abrir o Energético primeiro, Bebam Monster. Sua gameplay melhora. Bora! Seguinte, aqui na tela tá pra aquela galera que não quer ouvir detalhes. Depois eu vou pro site, a gente vai ler junto, eu tô com a live aberta também. Então eu vou comentar junto com a live, então vai ser um vídeo um pouco maior, explicando o rework aqui. E aqui tá o resumo. Bufada Zyra, muito bom. Então presta atenção, qualquer buff que desse nela, traria ela pro midi novamente. Então ela tá no midi de novo, muito bom mesmo. Buff no Kong, que traz ele pra jogo. Ele já era, já tá no rank SA, depois do Cellar dividido. Ele entra em game agora muito melhor, pode trazer. Buff no Akshan, esse buff é engraçado, porque o Akshan é meio esquecido. Ele é um midi, que era pra se ADC, então ele não é nenhum nem outro. Tomara que seja um buff bom, aí depende, eu vou ter que ler lá no patch ainda com vocês, que eu dou a minha opinião ao final. Buff no Kayn vermelho, tá? Esse eu já tinha visto. Não foi no Kayn azul, foi no Kayn vermelho. Ele merecia esse buff. A galera tava usando Kayn azul, só de cometa. Tá muito forte. Tem um cara que joga com a gente, que joga com ele, que é o top 1 Kayn. Ele é extremamente bom. Então, se você joga bem de Kayn, aproveite agora com esse buff, que ele vai destacar na sharelist. Lembrete mortal e rancor de ser tudo abufado, que também é bom pra ADC. E a galera aí igual o Kayn, que sai destruindo todo mundo, beleza? Buff no T-Rex, não concordo, tá? Não acho que não precisava mais de buff, mas complicado, vai deixar ele bem forte. Turíbulo também ajustado. Arco escudo ajustado. Mata gigante ajustado. Ritmo fatal ajustado. Ritmo fatal parece que tá muito roubado, pelos comentários que eu vi. Mata gigante parece que morreu um pouquinho. Vou explicar o porquê, porque era a runa mais roubada que tinha. E isso pode ser um problema. Mudou aqui a redenção. Agora você parece que vai poder fazer ela, em vez de colocar na bota. O que é ótimo, porque ninguém fazia ela na bota. Colocaram dois cromas diferentes lá. Um da Riven. E Nerf. Seraphine, pra mim, merecido. Chata de jogar. Esse meta de teamfight, ela tá sendo picada todo jogo. Então, o meta de escudo fica muito forte. Fica um saco. E bugou aqui, cadê meu carregador? Mas tudo bem, depois eu acho. Nerf no Viego, merecia. Tava ban, ou era pick ou ban, toda partida. E Nerf no Urgot, que realmente tava forte, tá? Ninguém dá muita moral, porque Urgot é feio, né? Eu acho que a galera não gosta muito do Urgot. Porque ele é feio. E chato de jogar, né? Simplesão demais. Velho, perdi meu carregador mesmo. Então, merecia. E o Rengar agora volta ao jogo com tudo. Porque eu já tinha visto por cima o que era o rework. E ele ficou muito forte, muito forte. Beleza? Então, isso aqui é pra galera que gosta de coisas bem resumidas. Agora, vamos ler e deixar os monofadas tão felizes. Então, não. Não é tão triste, porque perderam a Serafine. Vamos ver agora na prática. Atualização 5.2c do Idrift. Começa com eventos aqui. Pra mim, não importa muito. Todo evento é muito igual no Idrift. Acho que o único evento diferente foi da Kalista. E a gente começa com o rework do Rengar, que é extremamente absurdo de força. Tá vendo? O rework do Rengar finalmente chegou nessa atualização. Reformulamos as habilidades deles para permitir diversos combos. Agora, elas serão mais fluídas conforme você entra e sai dos arbustos. O dano causado por ele também será muito mais estável. Permitindo que os oponentes saibam exatamente o cor de vida precisa para não serem explodidos. Isso aqui, pra mim, foi o que mudou no Rengar principal, tá? Os atributos base do Rengar. Isso deixa extremamente forte o Rengar. Então, se você é mono Rengar, prepare que isso aqui vai dar uma diferença monstruosa. Cara, vou até dar um F11 aqui pra ficar um pouco maior pra vocês. Caramba. Então, presta atenção nisso aí, porque é isso que mudou o Rengar principal e deixa ele forte e volta ao jogo. Ele aumentou tudo, tá? Ataque básico, ataque por nível, ataque de todos os lados lá e etc. Então, deixou ele muito bom. Deixa eu arrumar a luz aqui pra ficar melhor pra vocês. Pronto. Agora, passiva, né? Peritador oculto. Se o Rengar não receber ferocidade do ataque básico e estiver com menos de 4 de ferocidade, ele receberá 1 de ferocidade instantaneamente. Ou seja, é mais fácil de destacar. Rengar recebe 30 a 50% de velocidade de movimento adicional com base no nível do campeão por 1,5 segundos ao conjurar habilidades fortalecidas. Ou seja, ele ganha mais velocidade de movimento agora. Mais fácil de sair e entrar nos lugares. chato e forte. Toda ferocidade se dá redefinida após 8 segundos fora de combate. Eu acho que não mudou isso aqui. Antigamente era assim mesmo, tá? Então, eu não lembro se mudou, tá? Aí é o que eu te falei, eu não jogo de Rengar. Se tiver um mono Rengar na live, isso vai ajudar bastante. Vai ser bom. Pra vocês verem pra me falarem. Dano de ataque adicional recebido ao eliminar o campeão. 1 foi pra 4. Aumentou 3, velho. Olha, é muita coisa, tá vendo? 1 foi pra 4. Isso aqui faz... Nossa, isso aqui faz muita diferença, tá? Deixa o Rengar muito forte no início. 4 foi pra 8. 9 foi pra 12. 16. Continuou 16. E aí, de 25 foi pra 20. Ou seja, não deixa ele escalar tanto, tá vendo? Mas, cara, isso aqui no início de jogo, cara, se você faz um Rengar aqui e consegue gankar no início e tal, complica muito. Selvageria. Primeiro skill. O primeiro ataque básico após conjurar uma habilidade sempre causará acerto crítico e o dano será fortalecido pela taxa crítica em até no máximo 100% de taxa crítica. Isso é legal. Faz aqueles Rengar que derrete Baron, tá? Isso é bem legal. Novo. Causa 60% de dano em torres. Eu acho que isso aqui diminuiu o dano dele nas torres, tá? Eu não tenho certeza também, mas eu acho que é isso. Ele tava bem absurdo. Acho que deu uma diminuída. Antes de causar 100%, agora tá causando 60%. Porque era muito chato ele levantando torres. É muito rápido. Dano do ataque fortalecido. 40 mais 50 foi pra... Aumentou 10, ok? Aumentou 10 em cada nível. Foi. 10 em cada nível, beleza. E não aumentou nada em porcentagem. Tá. Não vai mudar muito. Só pra early game mesmo. Early game dói mais. Dano de ataque básico fortalecido com ferocidade. 25 mais 15 por nível. Foi pra 35 mais 15. Aumentou 10 também a mesma coisa, tá? Então, fica bem interessante no início o Renga. Ele fica mais early game e bem mais forte, tá? Por causa de tudo isso aqui, ó. E o late game dele não vai ficar ruim. Pode ter certeza. Velho, sinceramente, pelo que eu tô lendo aqui, o Renga vira um meta bem pesado, tá? Rugido de batalha. Se estiver sofrendo o dano de um monstro, o Renga restará 100% da vida igual ao dano sofrido nos primeiros 2 segundos. E aí, removido, recebe velocidade de movimento adicionar, conjurar a... Por que que removeram isso aqui? Porque colocaram isso aqui, tá? Da velocidade aqui, ó. Tá? Então, por isso que removeu isso aqui. Então, meio que não muda nada. As bolinhas dele que ele joga. Conjurar bolinhas revela a área ao redor do alvo por 2 segundos. Legal! Muito massa isso aqui. Agora, após conjurar bolinhas durante o salto. É possível conjurar bolinhas durante o salto. Muito bom também. O dano dela aumentou também. Muito bom. Também pra early game. E... Dano de ferocidade. Também pra early game, 10 de ponto. Bom também. E o ulti, o tempo de recarga diminuiu muito, cara. De 90 pra 75, tá? É muita coisa. Pensa num boneco pra mim que eles queriam colocar no meta e eles conseguiram, tá? Tá extremamente forte, na minha opinião. E... Dá até vontade de jogar com ele. Acho que ele vai ficar muito bom. Até com build tank, tá? Por mais que essa taxa crítica seja interessante. Talvez fazer um item de crítico já seja interessante nele. E pronto. Flasque-se. Interessante. Mas eu acho que ele de crítico derretendo o barro vai ser muito bom. Lucas. Melhoramos a capacidade de sobrevivência do Kong pra que ele possa durar até o fim da... Hum, que delícia. Nossa! Pegaram exatamente o que ele precisava e buffaram. Buffaram a vida base dele. Isso é muito bom, cara. E o dano aumentou... Como é que é? Pera aí, que o dano mudou muita coisa aqui. Dano mais porcentagem... Não, não mudou não. Achei que tinha mudado muita coisa. Mudou só no final. Tá? Tá? 60 de 80 e 90. 120 e 150. Tá, essa é a primeira habilidade de ser Upa. Ela vai funcionar com saldo dividido. Isso é bom. Mas isso aqui vai mudar, cara. Precisava sobreviver. O Kong tava muito papel. Voltou a... Ele off-tank muito bom, cara. O Kong voltava de ângulo tranquilo. E esse aqui? Esse aqui é interessante. O dano baixo da Zaira fez com que ela se fosse... Que ela se fosse um pouco... Que ela fosse pouco escolhida. Tanto como suporte quanto em roda solo. Demos uma mãozinha nesse sentido porque nunca é tarde demais para a flor desabrochar. O que foi mudado? Jardim de espinhos. O dano cospe espinhos. 5,75 mais 10% de habilidade. 10 e 80 mais 3... Hum? Obada, hein? Obada, hein? Meu irmão... Complicou. E as farpas? 10% também, hein? Deixou o late game dela chato, hein? God, God. Bom. Acho bom, hein? Gostei. Trazendo mais mídia agora. Action. Embora o Action esteja se saindo bem na fase de rotas, esse desempenho não dura até o fim do jogo. Melhorando-se a capacidade de sobrevivência dele. Dando mais espaço para jogadas ousadas. Armadura aumentada. Resistência mágica aumentada. Dano do Boomerang. Aumentado, mas muito pouco. Bom por late game. Ele já é forte no late game, então isso aqui vai ser muito forte. Multiplicador de dano contra a tropa. Diminuído. Isso aqui não muda muita coisa, não. Não vai fazer diferença, não. Ele limpa muito fácil ainda. Dano de acerto crítico no impulso herói com 125 para 150. E dano de acerto crítico com o Gumi do infinito aumentou mais... Cara? Agora deixou meio corda, né? O Gumi para ele. Legal. Só que a galera está fazendo ele muito letalidade, né? Puxar para crítico. Não sei se vale a pena, não. Serafine é nerfada, hein? Serafine é uma carandeira de mão cheia, concedendo ampla regeneração de vida aos seus companheiros de equipe, o que pode ser bem frustrante. Ajustamos a quantidade de cura. Ah, tá. Foi um buff de boa. Foi um nerf de boa. O tempo de recarga dela aumentou? Aumentou o tempo de recarga. Hum, que sem graça. Esse nerf é pesado, hein, a Serafine? Foi pesado o nerf, hein? Cara, olha isso. Pesado, hein? A cura dela também foi bem diminuída, mas a cura não é muito importante. No escudo que era o mais importante. Ok, ok. Ela merecia um nerf? Talvez. O Rugot pode ser devastador na rota, especialmente para adversários que não sabem muito bem como o kit dele funciona. Spoiler, eu... Ajustamos o dano que para seus adversários possam recuperar o fôlego contra ele. É chata, forte demais nesse início. Mas é só no início mesmo. Então, acho que vale a pena deixar. Nossa, estragaram o Rugot, tadinho. Ele já é sem graça. Ninguém joga com ele e ainda tiraram muito dano. De 12 para 6, metade, pô. É muita coisa. Ah, de não diminuir o late game dele. Diminuiu sim, cara. Tem que pensar que cada tiro dele diminuiu metade. Nossa, diminuiu muita coisa. Mas ele surpreendia nesse início, pela força inicial dele. Depois ele fica fraco. Viegão. Merecia, né? Ajustamos o dano do Viegão para garantir que os jogadores escolham em momentos certos. Armadura dele diminuída, ou seja, mais papel. Ele já é papel. E duas skins nefastas. Vamos lá. Dando passivo de ataque básico. 4 para 3. Aumentou 1% do Viegão. 1% de cada um. Isso é muito forte, tá? 1% de cada um aqui. Muda lá para o late game, cara. Da vida atual do alvo. Essa é a coisa que mais dava dano dele. Dano para o segundo. 20% de dano de ataque, mais 15 de habilidade, vai 15. Nossa, diminuiu muito, cara. Uts. Dano ativo dele. 25 mais 80 era 1. Agora foi para 25. 45, 65 não mudou. Mais 80 tá certo. É 1 mais 0 sim da taxa crítica. Tá. É, diminuiu bastante, cara. O dano dele em geral aqui. Porque a primeira dele é que ele usa mais, né? Durante a fight. Ele usa umas 2, 3 vezes que vai matar um tanque. Beleza. E o ultimate dele, aumentaram o tempo de recarga dela, né? E diminuiu o dano também. É, não sei se... É pesado, hein? Vai ficar só na mão dos... Dos... Negócio. Entrou o patch? Não sei se já entrou, cara. Não abriu o jogo ainda. Quando abriu, eu confirmo. Mas acho que sim. Acho que entrou ontem em 9 horas. Caim. A forma Dark King do Caim precisa de mais poder. A forma vermelha, tá? Então, melhorar a armadura dele. Melhorar a cura que ele faz quando ele entra. Melhorar a energia. Ah, não. Essa é a energia, tá? Ah, tá. Ele transforma mais rápido agora. Beleza. E a regeneração de vida também melhorar aqui. Quando ele entra na parede. Ok. Legal. Corto Cefador dele. Que é a primeira. Deixa eu ver quanto que aumentou. 7... 1%? 1%. Bom. Ok. E o Ultimate dele. Mais regeneração de vida. Ok. Não sei se vai ficar tão bom. Ainda vai ser bem pouco utilizado o vermelho. Acho que ele vai ser mais utilizado na forma... Quando tiver 3 tanques do lado de lá. Ok. Itens. Lembrete mortal. Fortalecemos a penetração de armadura na fase final da partida. Já que pode ser difícil para os campeões causarem dano a tanques. É. Eles estão querendo acabar com merda de tanque, né? O tanque também está bem absurdo. Ok. Isso é bom. Eu acho legal. 33 aqui. É. Só no final de jogo mesmo. Ok. Em vez de buildar a coletora, agora você pode buildar a última sussurra, né? Que era o que era o certo. Serilda. Assim como nos casos do Lembrete mortal, fortalecemos a penetração de armadura no fim do jogo. Ótimo. Então você tem... Agora você tem mais opções, né? Antigamente todo mundo buildava a coletora. Ou meio que obrigatório. Agora você tem o último sussurro e Serilda. Trazendo ali o Zed para o jogo de novo. Trazendo outros personagens assim que... Pô. Os caras ficavam com Zed e falavam, ah, vou ficar mundo aqui e ele não vai me matar nunca. Ok. Agora ele tem 2 itens para buildar contra o mundo a mais. Muito bom. Redenção. Só que ainda não trouxe os magos de letalidade, né, cara, para o jogo. Redenção. Vamos ver. O encantamento de redenção não estava descendendo regeneração de vida suficiente em equipe. Transformando ele em um item para que proporcione... Para que proporcione uma cura estável com mais frequência. Eu tiro o encampamento e agora eu viro um item. Ele é 2.600 de ouro. Dá vida de 400. Dá mana de 300. Dá 20 de aceleração de habilidade, cara. Barato para vir de aceleração de habilidade. Pouca vida, muita mana. E ele é... E ele cura? Como é que ele cura? Ele cura automático ou eu tenho que clicar nele? Será que ele virou mais um botão na tela? Dá para ter mais um item ativo agora? Que legal, hein? Tomara que seja. Interessante, cara. Não sei se ele ficou bom, não, cara. Isso aqui está barato. Para suporte, isso aqui está muito bom. E eu estou pensando que dá para buildar até em outros bonecos, tá? Quem precisa de mana, vida, aceleração de habilidade, cara? Boliber precisa. Mana, vida, aceleração de habilidade. Todos são bons para ele. Legal. Catalizador da Aérea e Gemardente. Tá, nada demais. Aqui, cura de unidade aliada e 350 de dano. 50 mais 6% de vida adicional a cada 8 segundos. Se não houver campeões aliados por perto, a salvação não será acionada. Automático. Estranho. A história, mano, é automático, mas não chega... Ela é cura automática? Vai ficar roubado se é automático isso aqui, hein? A cada 8 segundos dá para fazer até duas vezes no Ultimate Fight Long, hein? 8 segundos é pouca coisa, hein? Se eu for pensar. Para sustento? Para fazer dois tempos? É muito... É interessante, é interessante. Eternidade restaura a mana equivalente a 15% do dano sofrido de campeões. Ao gastar mana, restaura a vida equivalente a 20% da mana consumida. Cada conjuração restaura o máximo 15 de vida. Isso aqui é outra coisa da redenção? Que coisa louca. Caraca. Vamos ajustar os atributos com base no Turíbulo para garantir a beneficiar o aliado. Caralho, para que isso aqui? Ah, eu gostei dessa mudança no Turíbulo, mas não precisava, não. Ah, mudaram ele também, ó. Ao curar ou conceder escudo a um aliado, ele recebe 15% a 40% de velocidade de ataques e seus ataques básicos causam 20% a 40% de dano mágico. Deixaram bufado, legal. Tá, traz o Lulu aqui bem mais forte com Vane ou outra DC. Ah, bufaram os ADCs, pô. Querendo ou não, nos itens aqui, bufaram os ADCs. Já tinham bufado o Gume, agora traz o ADC de volta. Aí, bufaram o Arc Scud também, pô. O valor do Arc Scud do Imortal costumava aumentar com a taxa crítica, que limitava seu uso. Removemos o requisito de crítico e reduzimos o preço. Hum, legal, hein, cara. Bom, bom, bom. 3 mil, agora dá para bufar tranquilo. Qualquer dano que deixe você com menos de 35% de vida máxima, concede o escudo equivalente a 250 e 550. Aumenta com base no nível, por 5 segundos. Ah, é só isso, entendi. Então vai dar um escudo bem maior, se eu for pensar. E você pode buildar ele de primeiro item, né? Desde o primeiro item. Porque não estava valendo a pena buidar o primeiro item, estava valendo a pena buidar a Sedenta, que dava mais escudo de início. Tá, acho que volta a ser buildado como primeiro item, em vez de Sedenta. Sedenta vai dar para o quarto item. Matas gigantes agora, está só para contra tanque, né? Em vez de Sedenta vai ser 1600, mas aumenta também o dano de tanque. Então, está jogando contra tanque use. Estão tirando os tanques do jogo, de pouco em pouco, isso é bom. E o ritmo fatal, vamos ver o que mudou, né? Recebe velocidade de movimento acumulativo ao atacar campeão de inimigos. Acumula até 6 vezes. Com o máximo de acúmulo, você recebe alcance adicionado. Ai, aumentou o alcance, né, cara? Até nos mili. Pô, o ritmo fatal ficou forte, hein, cara? Ficou muito forte mesmo, olha lá. Cada acúmulo aumenta velocidade de ataque de 10 a 18, corpo a corpo. E de 7 a 15 de distância por 6 segundos, cara. Ele recebe 50 se ele for corpo a corpo. Eu não sei quanto que é na prática 50 de distância, mas é muita coisa, hein, cara? E pros ADC, então, ficou melhor ainda, cara, porque eu desci pouquê de longe, cara. Isso ficou muito bom pra ADC, muito bom, cara. Nossa, o ritmo fatal. Ou, vou te falar. Estava precisando disso aqui, eu gosto, que os metas de ADC precisam voltar a jogo. O metas de ADC volta a jogo. E quem vai segurar os ADC é o Rengar, hein, cara? Então, vamos dar um resumão final, né? Com a minha opinião do patch. Gostei do patch total, tudo, tudo. Aqui tem as skins também. Mas, em resumo, ADC, meta de ADC, entrando aí no jogo com força. Viego sai, só fica pra mão dos monos. Urgot nunca mais vai ser picado. Seraphine continua igual. Akshan é legal pra quem é bom mono também. Zira, talvez, entre em jogo. Vai ver de vez em quando. O Kong entra em jogo total. E o Rengar é o novo metazinho da jungle, hein, cara? Quem gosta dele vai ficar muito, muito feliz. É isso. Resumão aí do patch pra vocês. E agora vamos pra game. Mas aí, game é em live. Um beijo pra quem ficou no vídeo aí. E tchau. Assiste aí o vídeo do... Da minha opinião sobre o Rengar lá no rework do Rengar. Fui.